Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Silva e vamos mais um reactzinho aqui. É clipe paralho! Vamos aí, veja o Zanfas dando Max Win no dentista. Enfim, né? O Zanfas é maravilhoso, gente. Gosto muito dele. Gosto muito dos vídeos e ele é bem legal. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, aquele velho pedido de sempre. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento. E claro, vocês também podem se tornar menos. Beleza? E bora que bora. Ô Zanfas, deu só confeio. Essa cara dele gosta de engraçado. É, a Zanfas tá cansada, velho. Ô Zanfas, eu vou uma de 40 no dentista pra ir embora e tratar a cária. Zanfas, irmão, você e o Vitor, 300 no dentista, pra ver. É, Zanfas, bora, nós dois, 300 no dentista. 300 no dentista, pra ver. Bora, Zanfas. Ô Zanfas. Esse cara quer sair liso. Bora, pô. A cara dele. Ele não gostou muito da ideia. Bora, Zanfas. Presente no dentista. Caiu o Discord aqui. Caiu o Discord aqui. Alô, alô. Jato, que beleza. Bora, Zanfas, pra ver. Presente no dentista, os dois? É, Zanfas, os 300. Os dois ao mesmo tempo. Caca, essa ilícita. Zanfas, Zanfas. Zanfas, bora, 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 bora. Bora, bora, Zanfas. Já tamo na merda, já tamo na merda, Jazão. Eu na Dona Zé, você no dentista. Não, 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 não. Juntos? Juntos, juntos os dois. Ele tem 300 reais só o bichinho. Ele vai gastar tudinho. Alguém vai pegar o dinheiro de alguém. Vai, alguém vai pegar o dinheiro de alguém. Eu quero ver como é que vai ser isso aqui. Pode ser alguém que tá jogando aqui e não tá aqui também, né? Pavei, Zanfas, 300 aqui, Zanfas. Estou com você aqui, ó. Aí, conta aí e os dois apertam. Pavei é foda. Vai tomar, meu irmão. Ele... 300, pavei, viu, Zanfas? Vai, conta aí e... A cara dele... Já deu aqui. Vai, Zanfas. Vai, Zanfas. Vai, Macuíra. Por que você tá parado me olhando? Vem, cara aí, um olhando pro outro, dois... Olha aí, que ladrão, velho. Você é ladrão, velho. Você eu conheço. Você eu conheço. Eu conheço você. Você é ladrão. Quando você clicar, eu clico. Na hora que você clicar, eu clico aí. No três, bora, bora. No três. Ele não vai, o jabueiro não vai clicar, velho. Vai, vai, vai. A cara dele, tadinho. Vai perder todo o dinheirinho dele. Ele clicou também, olha lá, bora. Bora. Ele clicou. Ele pensou que o Zanfas tinha clicado. Tadinho, bichinho. Ficou com 46 centavos. Quem vai ser o amigo? Nossa senhora. Tipo, é só uma clicada. Ele apostou 300 e é só uma clicada e vai ficar aí batendo, bicho, é? Caralho, velho. Tem que pingar o ouro de Haribo aqui. Ô, meu Deus. Ó! Se desce um retrigo aqui, faz tempo de não dar um retrigo aqui, viu? Ó, aqui deu uma pingada de ouro pra mim, viu, Vitor? O Zanfas saiu na frente, viu, Vitor? Olha! Aqui, aqui pingou, aqui é Max Swing. Aqui deu Max Swing. Aqui deu muito dinheiro. Deu muito dinheiro. Meu Deus! O Zanfas é o Max Swing, que é isso aí, Vitor? É sério isso? Ah, não, velho. É sério isso? Volta pra rodoviária, pobre! Sai de perto de mim, pobre! Caralho, velho. 20 mil reais, eu. Então, cara... Tô falando multado aqui, meu amigo. Max Swing, meu amigo. 20 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil. Max Swing, toma aí. Não, é sério isso, cara? É o P3, mil 30 mil isso aí, ó. É 15, parece, viu, Kerby? 15 mil. Porra, dinheiro pra cá. Você já tem conta aí, porra. Meu Deus do céu. Tá caçado porra, Zanfas. 15 mil, 15 mil. 15 mil, 15 mil. Caraca! Valeu, Zanfas! Olha, e aí, Vitor? E aí, Vitor? E aí, Vitor? Eu falei, eu falei. Ah, não, velho, eu tô passada. O seu deu quanto, Vitor? Cara, pra eu ganhar 15 mil reais, tem que trabalhar o ano todo. E aí, Vitor? Que eu falei que um vai ganhar dinheiro, o outro vai... Eu tô até tremendo aqui. Aí, pô, eu não falei que um ia ganhar dinheiro e o outro não ia. Cara, isso é mais do que a Twitch, me paga, velho. Viu? Ô, Zanfas, faz o Pix, Zanfas. Já fala o Pix, Zanfas, sai, fecha. Olha aqui a tela, pra tu ver a disparidade aqui, velho. Que velho. Ô, Zanfas, faz o Pix, te avisa. E o Vitor, ganhou o Pix, já faz o Pix, Zanfas, já faz o Pix, Zanfas. Olha o pobre do Vitor. Eu perdi os trechos. Ô, Zanfas, Zanfas, falta quantas... Coitado! Você é o Gui do Saque, hein? Cara, eu acho que se eu tirar uns 10 mil, não faz muita diferença. Atenção, senhoras e senhores, a partir de que as músicas assinarem. Vai ser só o Vitor pedindo, vai, Zanfas, bota mil aí, Zanfas. Meu Deus! Tá bom. Zanfas, Zanfas, cinco mil, tá, velho. Ô, Zanfas, ô, velho. Zanfas, olha lá de cinco mil aí. Pô, pra ver. Não, eu já tô, eu já tô na merda. Ô, Zanfas, vamos dar três cento e quarenta pra testar. Fecha o cassino, Zanfas. Pô, só parra, velho. Eu vou comer muita gente. Eu não acredito. Caralho, velho, já meteu o maco e por isso que parou na hora, não foi o Giseleiro? É, parou na hora. Ah, velho. O Max foi na... Mano, foi um milhão de pirulito. Véi, foi um milhão de pirulito, velho. Uma par de pirulito na tela. Ô, a máquina não dá dinheiro pra ninguém mais não agora, não, mano. Acabou, acabou. Aqui só no cu. Eu tô devolvendo dinheiro da máquina pra ela pagar na terça-feira, pô. Caralho, velho. É a primeira vez que eu ganhei o Max Winning. Tá vendo aí, Zanfas? E você não queria jogar, Zanfas. Foi logo numa de trezentos de maluco, velho. E você não queria jogar. É, não queria. Agora tem que pagar o Santa, Zanfas. Tem que pagar o Santa aí. Tem que dar uma pagada no Santa aí. Eu tô passada, sério. Tanto que tome no cu, Zanfas, Zanfas, já. Vamos me derrubar. Eu vou pagar um lanche pra cada um que tá aqui. Zanfas. É, eu acho que nós merece mesmo, Zanfas. Que nós merece. Olha a live de algum amigo nosso aí. Zanfas! Dentro da minha realidade é muito dinheiro, Zanfas! cedor do puto do... Ô... Ô, 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 Zanfas! Zanfas! Sabe como é que tá o Victor, Zanfas? Sabe como é que tá? Dentro da minha realidade é foda! Dinheiro, Zanfa! Dinheiro, Zanfa! Eu ganhei dinheiro, Zanfa! Dentro da minha realidade, Zanfa! Que velho! Eu ganhei um prato de moeda, ganhei dinheiro, Zanfa! Ganhei dinheiro! Caralho, velho! Eu vi! Maxi Win do Vitor aí, ó. Maxi Win do Vitor! Sério? Ah, não! Foi muito pra ver a coisa, velho! Falando aí, eu pensei que era verdade. Zanfa, foi muito pior! Não tem o clipe, não, Zanfa, já? Uai, tem que ver esse clipe, caralho, velho! Quando a Maxi tá pra pagar, já era, velho! Olha ali, ó, já mandaram o clipe aí, ó. Já mandaram o clipe, Zanfa! Já mandaram aí, eu caio no seu clipe, velho! Foi muito rápido, velho! Foi muito rápido, eu só vi no dinheiro, porra! Porra, velho! Não, mano! O pirulito saiu a pecha ali, ó! E eles iam pagar! Vezes e sessenta e pouco, se eu não me engano! Mano, eu só vi que caiu um monte de pirulito ali e parou! Trabalho! Eu só vi os pirulitos em cima, boss! Foi na direita e... Foi na direita, ó! Pelo jeito que o lito... Pelo jeito que o lito vira direita em cima, eu só vi esse... Do meio até em cima! O espirulito nem mostrou o multiplicador que foi, velho! É, nem mostrou! Ele nem mostrou, já foi direto pro Maxi. E agora, ó! Eu acho que é isso aqui, ó! É espirulito mesmo, velho! Não sei se é Essas, velho! É a pirulita aí! Não, não, não! É o próximo, velho! É agora, Zanfa! Olha, olha isso aqui! Não tem nada! Aí, promotor, ele nem deu lá! Espirulito! Olha a minha carinha já vendo ali! Mano, olha o tanto de pirulito, velho! Olha a minha carinha vendo os pirulitos! Não dá pra ver! Olha a cara dele! Mano, velho! Véi, namorado, foi pirulito pro peste, velho! É, velho! Pai, velho! Zanfa, eu tô aqui, velho! Zanfa, eu tô aqui, velho! Zanfa! Eu tô na Space X, velho! Rapaz, não é por nada não, velho! A única questão agora, Zanfa, é quando é que é o saque, Zanfa? Não, essa é a fecha da cassinagem. O saque é daqui a duas semanas, Zanfa. Mas é, mas o negócio é que é tipo assim… Vai ser duas semanas… Duas semanas assim, vai, Zanfa, paga! 25 mil papéis! Ah, eles não podem sacar na hora, tipo, fazer pizza na hora. É daqui pra lá, velho! É daqui pra lá! Ele vai ficar falando de 25, 25, quer apostar o quê? É, 25 reais. O negócio… Caralho, olha aqui, olha aqui, eu fechei a tela aqui, apostei 10 mil, perdi, nossa! É, olha aí, ó… Ó, tem 15 mil, Zanfa! Ó, na terça-feira, eu vou! Zanfa, Zanfa! É normal, acontece esses 10 mil mesmo aí, desses 10 mil aí, ele sumir, Zanfa! Zanfa, só cega o burgo, viu, Zanfa! Piga um burgo aqui, Zanfa! É, Zanfa, só cega o burgo, viu? Tá, já pago um burgo pra vocês, Zanfa. Não, mas obrigado, eu tô aqui no Guichet 5, tá? Caralho, mano, eu tô passada! Ah, oi, Vitor! Passada com essa porra! Cala nada, nada, foi trazendo seus contos. Eu não daria trazendo seus contos! Se você não tivesse incentivado esse cara aí… Que bom fui eu, pega aí, pega aí! Todo mundo querendo piteca do dinheiro! Nem bebendo, tu bebi, filha da puta, ele é pra só tu cuidar! Ei, 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 ei! Moisés, não foi não, Moisés. Zanfa, ser sincero, Zanfa! O que aí, Zanfa? Quem falou pra pô, os 300 fui eu, boxe! Agora parece que tudo mudou, hein? Agora vai fugir com reais, velho! Como é que é aquela lei lá do imposto de caracinha? Vou ficar sacando dois mil uns três meses! Você consegue sacar, pô! Até quem você consegue sacar de novo! Consegue, velho! Meu Deus! Não se importa não, é só sonegar que tá tudo certo! É isso, velho! Sonegar! O presidente rouba, por que que tu não pode roubar como conteúdo? Pera aí, Vitor. Pera aí, velho. O presidente é honesto. Agora eu quero saber se eu vou ganhar sorteio aí, velho! Eu quero saber se eu vou ganhar sorteio, velho! Ele tava preso por erro no sistema. Ele tá até nervoso aí, Moeda. Você não vai conseguir nem dormir hoje, vai jogar arte, amor! Quem tem que digitar aí, Vitor, pra participar de Natal? Exclamação Ticket! Exclamação Ticket! E eu vou dar uma mijada pra gente fazer o sorteio. Já vou ganhar o teu nome, já, Javi! Pega lá, mas vai pegar uma água de 15 mil agora, né? Moza, rapaz! Moza, rapaz! Tem como tu chamar um Uber pra mim aqui e pagar, não? Eu mando, velho! Anota seu Pix aqui pra mim, velho! Não remota meu Ticket, não, ô puto! O cara é famílios do Fluminense, porra! Agora é assim, o dia de 200 anos. Não remota meu Ticket! Meu Deus! Eu não tenho problema, não, pô! Eu dou pros amigos que é Fluminense, né? Cara, eu tô muito passada. Tô muito perplexa. Claro que, como eu falei, né? É aquela coisa, gente. Todo jogo, quando você aposta muito alto, né? A perda é muito grande, obviamente, né? Mas quando ganha... Papai sai de perto. Bom, eu não tenho o costume de jogar esses joguinhos, não. E espero não ter, porque eu sou pobre, né? Então, eu não posso jogar esse tipo de coisa. Porque, além de pobre, eu sou azarada. Então, não dá certo. E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho